Olha, um fato que continua, continua deixando entristecida a categoria Magistério Público do Estado de Sergipe. Uma professora, uma professora não aguentou as pressões, uma professora não aguentou o fato de ter salário bloqueado e praticou suicídio. Eu tenho o Gilzete na linha, Gilzete, irmã dessa professora. Gilzete, minha querida, boa noite para você. Boa noite. Gilzete, como foi que tudo aconteceu, por favor? Gilmar, infelizmente o cavalo da minha irmã foi muito triste. Eu acompanhei todos os momentos e todos os acontecimentos. Desde o mês de março, minha irmã estava de licença médica, 60 dias de licença médica, com o laudo da perícia. Eu fui levar o atestado médico dela no Severino Shoa, entreguei a coordenadora, porque a diretora não apareceu para receber o atestado, foi entregue à coordenadora, Lúcia. Pois bem, a minha irmã foi para casa, como determinado pelo médico, cuidar da saúde dela, que já estava bem debilitada. Principalmente depois que ela chegou no Severino Shoa, que ela passou a sofrer assédios morais constantes por essa diretora, Carla. Assim sendo, não foi a nossa surpresa que no mês de março, ao ela tentar receber o dinheiro, o dinheiro estava bloqueado. Aí começou a sina de Juscelia, do Severino Shoa, para a DEA, para a CEB, vários lugares na CEB ela foi. Ninguém escutou Juscelia. Só há duas semanas atrás, quando ela desmaiou na CEB, foi recebida pela secretária adjunta, que ela disse que foi muito bem tratada por ela, entretanto o problema não foi resolvido. Pediam atestados em cima de atestados, quando todos os documentos estavam nas mãos da educação. Mesmo assim, Juscelia levava todos os atestados que eles pediam. Tinha dias que ela ia pela manhã e pela tarde para a CEB, que eles determinavam. Finalmente, na sexta-feira, que ela esperava, esperando só que o salário fosse desbloqueado, porque salário é vida, né? Salário é alimento, salário é autoestima. E isso não aconteceu. Ela ligou para mim desesperada, já e sempre ela dizia que ia se suicidar. Por causa desse motivo. Porque minha irmã já não tinha autoestima. Ele descontrolou o psicológico da minha irmã. O Estado suicidou a minha irmã. E quando eu digo Estado, Gilmar, o Estado não é abstrato não, não é um nome não. O Estado são pessoas que estão gerenciando os órgãos e tem que cumprir as leis. Com minha irmã, eles foram desumanos. Não cumpriram lei nenhuma e foram ilegais. Eu penso que desde que o atestado chegou na CEB, por qualquer motivo, não sei, não tinham olhado o atestado lá. Porque eles olhassem o atestado, fez bloquear a sala da minha irmã imediatamente. Não, deixaram minha irmã naquele calvário, para lá e para cá, para lá e para cá. E finalmente, na sexta-feira, eu falei com ela às 11 horas e 10 minutos, que ela tinha saído da CEB. Por outra vez, ela já tinha tentado o suicídio ali na Belha Franca, quando saiu da CEB. E ligou para mim, dizendo que ia atravessar na frente de um carro. E eu dissuadi ela da ideia. E todo esse tempo, eu dei o sustentáculo financeiro e psicológico a ela. Porque eu não ia deixar a minha irmã passar necessidades, porque ela passou necessidades. Ela passou privações. E infelizmente, no dia 1º, foi o dia que foi pago o salário dos professores. O dela não teve. Ela ligou para mim desesperada. Ela disse, olha, meu salário continua bloqueado. Eles disseram que precisam de uma declaração dessa diretora do Severino Shoa. que eu não sei como eu descrevo essa diretora. Ela é ilegal. Ela é desumana. Eu espero, Gilmar, e vou lutar. Ela deixou uma filha de 21 anos, universitária, que só tinha ela. Então, a menina vai ter que ter, vou ter que lutar para que o Estado dê uma atenção à menina, até que a menina conceda, não, conceda até que a menina complete a sua universidade. Eu vou lutar, Gilmar. Eu estou dando o meu nome, como eu já falei, quando muitos disseram para não dar, mas eu estou dando o meu nome. Hoje, dei entrevistas no nosso ato, porque eu não tenho medo, não. Eu sou competente, eu fui concursada, eu não dei minha cabeça a ninguém. Então, vamos ver se eles vão me perseguir. Como eles perseguiram a minha irmã o tempo todo? Isso foi assédio. Eu, o Estado, suicidou a minha irmã. Aí, então, desde as 11h10 do dia 1º, minha irmã, eu entrei em contato e não mais consegui. Sábado, a mesma coisa. E no domingo, finalmente, nós fomos lá na residência dela e já encontramos, infelizmente, falecida e em decomposição. Para você ter uma ideia, a minha irmã não teve nem velório. O povo foi liberado do Instituto Métrico Legal. Isso é uma dor muito grande. Eu não sei como Deus está me dando força e só Ele está me dando, porque eu estou falando aqui com vocês, por ter atendido a imprensa a todo momento que me procura, não é por mim. E nem vai mudar mais a vida dela, né? Ela não está mais aqui. Mas é para que não aconteça. Outras injustiças dessas, com outras pessoas. Para que o Estado entenda que ele está lidando com pessoas, pessoas que têm sentimentos. E que eles respondam judicialmente pelos que eles fizeram com minha irmã. Agora vão ter que surgir os nomes. Quem foi que foi? Foi a diretora da... Que hoje nós fomos lá fazer o ato. Como sempre, a diretora Carla se esconde. Ela não atende as pessoas, porque ela é ilegal. Fomos na Béa, a Béa está lá trancada. Como é que fecham a porta para os professores? Uma diretoria de educação que nos representa aqui em Aracaju. Infelizmente foi isso que nós recebemos. Mas não importa. Nós deixamos lá nosso recado. E tudo que eu vou querer é justiça. Eu vou querer justiça, eu não quero vim. Eu vou querer justiça. Minha irmã vai ter que ser... A memória da minha irmã... Eu vou fazer isso em prova da memória da minha irmã. Da minha sobrinha que está com 21 anos. Ou pense como está a cabeça dessa moça. E de todos aqueles professores que precisam ir naquela série. Precisam falar com os órgãos que nós temos que falar. E não somos bem recebidos. E não somos respeitados. Eu espero que esse cenário mude. Mude urgentemente. Eu espero que não seja necessário, Gilmar. Enterrar outras jufélias para que isso mude. Revejam. Que a secretaria se torne um órgão acessível aos professores. Que ouça. Que não fique ditando regras de cima para baixo. Que nós não somos pessoas desesclarecidas, não. Nós sabemos dos nossos desejos. E dos nossos direitos. Então é tudo que eu peço. E é o que minha irmã está pedindo na carta. Que... Ela culpou essas pessoas que a perseguiram o tempo todo. E está pedindo, né? Essa mudança. Então é por jufélia. E por tantas jufélias que existiram já no Estado e a gente não sabe. Né? Que nós vamos ter que mudar isso. E enquanto eu vir eu tiver, Gilmar. Eu vou correr atrás da justiça para a minha irmã. Para a minha sobrinha. E para toda a classe do magistério. Que está sendo penalizada nessa gestão. Gilzete, somente uma pergunta. Eu entrevistei a assessoria de comunicação da Secretaria de Educação. Que disse que palavras da assessoria. Coincidentemente. O salário de Jufélia seria desbloqueado na segunda-feira. Vocês tinham essa informação? Gilmar. Eles vão dizer. A gente estava comentando. Eles vão dizer até que esse salário foi desbloqueado no sábado. É mentir. Eles estão mentindo. Jufélia saiu de lá no dia 1º. Eles disseram que não ia desbloquear o salário dela. Pode ter certeza que tudo isso é inverídico. Agora vai surgir salário desbloqueado. Não foi fulano. Mas vai ter nome, Gilmar. Nós vamos querer os nomes. Se a diretora da Béa disse que não sabia. Ela tem que saber que ela é uma diretora da Béa. O que foi que a diretora do Severino Chó fez? Ela não age sozinha, não. Tem punição para ela também. Porque não houveram punições. Quando descobriram que foi o que ela fez. Ela colocou minha irmã para responder aí no inquérito administrativo. Haja cabeça, Gilmar. Qualquer pessoa se suicidaria desse jeito. Responder aí no inquérito administrativo. Tendo ainda o salário bloqueado. Dizendo que ela tinha abandonado o emprego. Quando estava lá o atestado de 60 dias. Passado pela perícia médica. E sabe o que foi que essa diretora do Severino Chó falou? Quando o pessoal da sede disse. A professora está aqui com a perícia. Ela disse. Olha se o atestado não é falso. Isso é o que? Injúria. Informação. A sede moral. Tudo isso eles vão ter que pagar, Gilmar. Não havia nada que fazer desbloquear o salário não. Agora. Eles vão ter que punir os culpados. Minha irmã já foi embora. Esse salário ela não vai poder mais. Mais usufruir não. Né? Esse salário agora vai ser destinado. A filha dela. Só que ela não vai poder usufruir não. As dívidas dela. Tudo ficou aí. A autoestima foi embora. Ela saiu da sede. E foi direto. Quando disseram a ela que o salário não ia ser desbloqueado. Ela foi direto se suicidar. Está aqui a carta. Datada aqui do dia 1º de julho de 2016. A carta que minha irmã deixou. E culpou todas essas pessoas que eu estou lhe falando. A diretora do colégio de Severino Chorra. A senhora Lúcia Góes da ADEA. Por esse acontecimento. Gilzete. Nós estamos à inteira disposição sua e da sua família. Eu já tinha conhecimento. Não do caso de Gilcélia. Mas de outros professores que também na Secretaria de Educação. Têm enfrentado dificuldades todas as vezes que apresentam atestados médicos. Enfrentado dificuldades todas as vezes que apresentam atestados médicos. Atestados corretos. Atestados corretos. Esse não é o primeiro caso. O caso de um suicídio. Lamentavelmente. Mas das dificuldades que professores enfrentam. Na Secretaria de Educação do Estado. Para ter os seus atestados médicos apresentados de forma correta. Respeitados. Casos inclusive que devem parar no Conselho Regional de Medicina. O CRM deve atentar bem para isso aí. Os atestados médicos na Secretaria de Educação do Estado. Sofrem mais do que o problema de saúde dos professores. Que apresentam os atestados. Bem querida. Que Deus lhe proteja. E proteja então a Alba de Rio Célio. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado, viu? Não. Olha, é... Bota o break, por favor. Bota o break. Eu volto em dois minutos aqui. Bota o break. Bota o break. Bota o break.